A população da cidade de Iaçu, distante cerca de 70 quilômetros de Mossoró, vai ter muito em breve à sua disposição mais uma unidade de saúde para atender urgências e emergências. A unidade de pronto atendimento funcionará no bairro Alto de São Francisco e chega em um momento delicado e de necessidade com a proliferação do coronavírus na região. Isso representa um novo cenário, a Sul vive um novo momento agora com a rede de urgência e emergência qualificada com a abertura dessa UPA. Nesse momento de crise principalmente, as dificuldades do serviço de saúde são imensas frente a essa pandemia que acometeu o mundo inteiro e a Iaçu ganha um serviço qualificado, um ponto de emergência qualificado com dois leitos de respiradores, uma sala vermelha totalmente equipada para que a gente traga para a população de Iaçu a esperança e a segurança de uma assistência de emergência com o respeito que a população merece. A cerimônia oficial de inauguração da UPA 24 horas vai acontecer nesta terça-feira, dia 28. A solenidade será realizada de forma restrita, obedecendo as orientações das autoridades de saúde, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas e uma possível proliferação de covid-19. A unidade receberá o nome de Milton Marques de Medeiros. Nós vamos ter uma solenidade puramente protocolar, obviamente respeitando todas as medidas de segurança, de isolamento para a covid-19, mas receberemos aqui na nossa estrutura, onde hoje aqui eu estou, o nosso prefeito doutor Gustavo, com a equipe minimamente de apoio para esse momento e representantes dos familiares do doutor Milton Marques, que é o homenageado, leva o nome dessa brilhante estrutura. A UPA doutor Milton Marques de Medeiros absorverá o pronto-socorro municipal que funciona provisoriamente no Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos. A UPA 24 horas contará com setor específico para casos de coronavírus. Nós temos aí o anúncio pelo Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos de cinco leitos de retaguarda. Nós precisamos entender que o município tem a sua responsabilidade de atendimento, condução, sua responsabilidade sanitária também, mas de fato a responsabilidade hospitalar e de tratamento desses doentes para os que precisarem é do Estado e vem apresentando aí uma medida efetiva com a retaguarda de cinco leitos no município de Açú, sendo um leito com respirador. E também a retaguarda que o governo do Estado vem anunciando em Mossoró, com a abertura da UPA do Tassísio de Maia, com a pactuação do leito do Hospital São Luís. Então isso tudo é um esforço somado entre município e Estado para que a gente consiga passar por esse momento com o menor número de sequelas possíveis.